15 adolescentes suspeitos de praticarem diversos crimes em Manaus foram apreendidos durante a Operação Exemplo. A Operação Exemplo teve início na madrugada desta segunda-feira em diferentes zonas da cidade. Mostrando que não adianta entrar para o mundo do crime, é bom parar enquanto ainda é cedo, para quem realmente não tem o sabor de estar atrás das grades. 15 adolescentes foram apreendidos. Todos são suspeitos de cometerem atos infracionais. A maioria vai responder por crimes análogos ao tráfico de drogas e roubo. Entre os adolescentes apreendidos está o caso de um jovem que é suspeito de ter matado o próprio irmão a facadas no ano passado. Na ocasião, ele tinha 17 anos e o irmão tinha 18 anos. Os dois haviam discutido porque o irmão mais velho descobriu um caso homossexual do irmão mais novo. Um outro caso envolve estupro de vulnerável, onde um adolescente de 16 anos estuprou uma menina de apenas 13 anos de idade com quem namorava. Como nós somos uma delegacia especializada e que atendemos o menor em conflito com a lei, realmente são todos os crimes que permeiam todo esse universo em que o menor está envolvido. Alguns jovens não foram encontrados em suas residências. Por isso, os pais e responsáveis assinaram um termo de compromisso para apresentá-los ainda nesta semana na DEAI. A maioria dos menores, eles têm várias residências, porque são de origem de famílias desagregadas. Então, tem a casa do pai, da mãe, da avó, dos tios e ainda tem algumas entidades que abrigam. Então, ficava muito difícil localizar. De janeiro a agosto deste ano, foram apreendidos 1.019 adolescentes, sendo 900 do sexo masculino. Homem é preso com pães recheados com droga em barreirinha. Este é um dos destaques do nosso giro pelo interior. Três pessoas ficaram feridas e uma adolescente de 14 morreu em um grave acidente ocorrido neste domingo no quilômetro 92 da rodovia BR-174, no município de Presidente Figueiredo, na região metropolitana de Manaus. A élica do Nascimento Lobato morreu quando a motorista, identificada como Gabriela Nascimento Lobato, perdeu a direção e o veículo capotou nas margens da pista. A polícia civil prendeu em flagrante Renilson Gomes Trindade por tráfico de drogas no município de Barreirinha, na região do Baixo Amazonas. De acordo com a delegada Girlane Barbosa, o jovem foi preso quando entregava pães recheados com drogas para o preso Adeilson Queiroz. A polícia prendeu Caio Vitor da Silva da Costa, o loiro, em cumprimento de mandado de prisão preventiva pelo roubo de uma residência no município de Iranduba, na região metropolitana de Manaus. O crime ocorreu em 2014 no imóvel localizado no ramal do Caldeirão, e de onde foram levados quatro celulares, quatro televisores e um computador. Foi sepultado agora há pouco no cemitério São João Batista, o corpo do procurador do Estado, Roosevelt Pereira Braga, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal do Amazonas. Ele foi o principal formulador da Constituição do Estado do Amazonas, atuando na assessoria dos deputados estaduais na Constituinte de 1989. Roosevelt também foi procurador-geral do Governo do Estado e da Câmara Municipal de Manaus. No próximo bloco, começou a safra de mangas dos canteiros de Manaus. Essa é a segunda fruta tropical mais consumida aqui na capital. É já já. São seis horas e trinta e cinco minutos. A gente volta daqui a pouco. Música